Se a minha vista alcançasse, onde o pensamento varia Talvez não sofresse o tanto, por não ver o final gerar Nunca mais me aponta, ouvir cantar na mata É a mineira que eu adoro, nunca mais me serenata Quero meu pai me abraçar, tudo me fraquear Talvez não sofresse o tanto, por não ver o final gerar Já na serra teve o sol raiado, já em ver os céus de milagre E claro que a gente faz, o meu amor que teve o soldado Conta a salvação da terra Bom Minas Gerais 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 Legenda Adriana Zanotto